Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, olha aqui pessoal, muita gente pediu e a gente estamos aqui de volta na barragem de Kixeramubim, a barragem de Kixeramubim que vem recebendo as águas da transferência do assunto fugareiro aqui para a barragem de Kixeramubim, olha aí como está bonito né pessoal, hoje dia 6 de maio, na quinta-feira olha aí como está bonito, chegando muita água, muita água mesmo aqui na barragem de Kixeramubim o tempo né, está bonito para chuva, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, olha aí tempo bonito para chover, agora vamos lá nas réguas para trazer os dados para vocês de hoje, dia 6 então pessoal, lembrando que é nessa régua aqui, chegando no pezinho dela que a barragem vai verter, vai transbordar então ó, mostrando aqui para vocês, vamos aqui nas réguas, estamos aqui nas réguas da barragem de Kixeramubim aqui pessoal, a régua, a cota 100 né, a régua 100, ela hoje às 6 horas da manhã, estava na régua 100 no centímetro 5 então nesse momento pessoal, vamos chegar aqui ó, nesse momento aqui já está no centímetro 7 né, quase chegando no 8 olha aí ó isso corresponde a barragem de Kixeramubim, hoje tem um pouco mais de 3 milhões de metros cúbicos o volume né, em porcentagem aqui é 46,05% desde quanto foi que ela aumentou após receber as águas do açúcar de fogareira até hoje? ela aumentou pessoal, 2 metros e 30 centímetros e para ela transbordar, para ela verter ó vou mostrar aqui para vocês o tanto que falta aí ó pronto, aproximei mais um pouco ó está faltando 1 metro e 95, agora 1 metro e 94 né, que já está no centímetro 7 1 metro e 94 para a barragem de Kixeramubim ela verter mas pessoal, vou deixar bem claro que essa transferência das águas do açúcar de fogareira aqui para a barragem de Kixeramubim talvez ela pare agora no final desse mês né é para chegar em torno de 4 a 5 milhões de metros cúbicos não é para a barragem transbordar pessoal, não é esse o objetivo só para lembrar aqui para vocês, olha aqui pessoal, deixa eu virar aqui e mostrar para vocês são exatamente 12 horas e 40 minutos desse dia 6 ó, estamos aqui ó tempo nublado né probabilidade para chover a qualquer momento aqui é a realidade da barragem de Kixeramubim então pessoal, a gente observa né, que está faltando isso daqui para ela, realmente para a barragem verter ó chegar nessa linha aqui, ela já começa a verter então, para vocês verem aí ó quase 2 metros né pessoal, como eu disse aí, 1 metro e 94 então a distância dessa marcação aqui é de 1 metro né, a gente vê aqui ó, muito bonito a régua que estava aqui antes ó, a gente vê só a pontinha dela aqui ó então deixa seu like pessoal, compartilha esse vídeo mostra aí para as pessoas aí ó aqui é no sertão central, na cidade de Kixeramubim estamos no mês de maio né o fim da quadra chuvosa mas aqui para o Ceará pessoal, está sendo um dos melhores meses até agora viu, o início do mês de maio está muito bom graças a Deus região de Acopiar, Iguatu, Kixelô chuvas acima de 100 milímetros pessoal, em maio, graças a Deus e a previsão da FUNSEME é que o mês de maio seja muito bom de chuva para a região do Cariri que as águas da região lá caem dentro do Rio Salgado e vem para o açude Castanhão então muitos açudes também lá na região de Icó vertendo né, para dentro da barragem do Castanhão e aqui pessoal, essa barragem fica no leito do rio Kixeramubim que faz parte da bacia do açude Banabuiu ou seja, essas águas vertendo aqui ó muita gente pede para também para mim confirmar no vídeo vão para o açude Banabuiu vão no sentido do açude Banabuiu né, lembrando que tem uma distância muito grande ainda daqui até o açude Banabuiu pedir a Deus mais chuvas para que logo logo precise né, possa parar a transferência das águas do açude Fulgareto para cá e que a barragem ela realmente é, é, é chegue a transbordar com as águas das chuvas né porque para Deus tudo é possível então a gente fica aqui nessa expectativa que venha mais e mais chuvas então valeu pessoal até o próximo vídeo, se Deus quiser até o próximo vídeo Obrigado.